Oi gente, eu sou Catiúcia Neri, estou aqui na Praça dos Três Poderes, ali a gente vê o Congresso Nacional, a vista totalmente interditada. Aqui do meu lado o Palácio do Planalto e a rampa por onde vai subir Jair Bolsonaro na tarde de hoje. E aqui também o parlatório, onde ele vai falar com o público que vai estar aqui acompanhando a posse. A gente vê ali, já tem um aglomerado de pessoas. Mais cedo, quando eu passei, estavam todos fazendo grito de guerra, Bolsonaro presidente. E você acompanha toda a transmissão da posse a partir de 1h30 na TV Brasil com Rosiã Kennedy e Pedro Pontes. Às 8h da noite tem a cobertura completa no Repórter Brasil, comigo aqui da Praça dos Três Poderes. E todos os detalhes da cobertura no nosso site abc.com.br barra posse Bolsonaro. A gente espera todos vocês e até lá.